Valeu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu É onde gostarão de estar Eu digo que já são os meus sonhos Imaginarei que eu vou pensar Eu acho que é de um motivo Agora eu sei Você é de ser quebra, não quis alguém Eu só falo, 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 falo Tudo que eu digo Isso é Brasil, isso é Brasil Isso é Brasil Só o lado, faz ser minha alma Eu acho que já está Eu acho que nunca los grandes Blacks 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 Blacks